Hoje é o 6 de setembro, estamos aqui ó, deste jeito como foi ontem, terça-feira, 6 de setembro, estamos aqui nesta terça-feira, movimentadíssima do Brás, muito camelô, pouco comprador, muita barraca, como vocês podem notar, aqui estamos em frente a lojas modas G&R, esta que eu digo a vocês, é a única que emprega o brasileiro, uma loja brasileira, dona é brasileiro, dono brasileiro, emprega brasileiro, e você compra um camelô estrangeiro, ah, eu te falo, você não pensa não. Essa é a feirinha da madrugada, no dia 6 de setembro, terça-feira, é isso aí galera, é isso que vocês veem, muita barraca, muito estrangeiro na rua, muito de tudo, Uma cidade sem regra, onde o prefeito pouco comanda, pouca atitude tem, fica assim ó, a desorganização é organização para aqueles que se organizam. Isso é Brás, estamos agora aqui na Cruzana Henrique Dias, com a Rodrigo dos Santos, e o pesado vem vindo, o cara vai passando, vai arriscando, de falar, não é fácil não. Para você que quer modinha, olha o conjuntinho verde, e aproveita que está verde, quando amadurecer, já sai daqui. Estamos ainda aqui na Cruzana Henrique Dias, já chegando na rua João Teodoro. Muito camelô e pouco comprador. Obrigado. Obrigado.